2019 tá acabando, eu fiz um vídeo na terça-feira mostrando aí algumas pagadoras de dividendos, mas que talvez não eram tão pagadoras assim, que na verdade tiveram fatos não recorrentes que ajudaram elas a ficarem naquele top 5 ou top 10 das maiores pagadoras de dividendos do ano de 2019. Porém, conforme eu tinha falado pra vocês ainda na terça-feira, hoje eu iria trazer um vídeo com outras ações que elas realmente pagam os seus dividendos, têm um bom dividend yield, mas também são recorrentes, trazendo uma boa previsibilidade pra nossa carteira. E o porquê que eu tô falando isso? Porque quando a gente investe em ações, pensando em acumular ações, pensando lá no longo prazo, na nossa aposentadoria, em viver de renda passiva delas, o primeiro ponto é que as pessoas perguntam, Bea, você vende as suas ações quando? E eu digo, talvez nunca, talvez eu nunca venda as minhas ações, porque se eu vender elas, eu simplesmente vou cessar aquela minha renda passiva que entra dos dividendos, sendo que é disso que eu quero viver. Então, eu acumulo ações ao longo do tempo. Todos os meses eu estou comprando ações, algumas novas, algumas que eu já tenho na carteira, então eu só vou fazendo os meus aportes, a fim de engordar esse bolo dos dividendos que eu tenho pra receber anualmente. Algumas empresas pagam todos os meses, pouquíssimas, outras elas pagam 3 vezes por ano, 4 vezes por ano. Cada uma tem um calendário próprio, você pode consultar diretamente no site de RI de cada uma. Qual que é a única obrigação? Que cada empresa que tenha lucro na Bolsa de Valores, ela precisa distribuir 25% desse lucro com os seus acionistas uma vez por ano. Anualmente isso tem que acontecer, tá? Se ela vai distribuir uma vez por ano, todo mês ou, sei lá, a cada trimestre, isso fica a critério da empresa, isso ela sempre emite nos comunicados lá através do site da RI que vocês podem acompanhar de cada uma, ok? E aí, gente, pensando em tudo isso, então, hoje eu vou trazer essas top 15 ações que ficaram aí na... Enfim, as ações que mais pagaram dividendos no ano de 2019. O que não quero dizer que são empresas maravilhosas. Eu não tô entrando nesse mérito de fazer uma análise fundamentalista e entender se essa empresa presta ou não presta. O que a gente tá avaliando aqui é justamente esse dividend yield pra saber o quão alto ele é e se ele é recorrente ao ponto de justificar muitas vezes a gente estudar um pouquinho mais essa empresa pra entender se ela cabe na nossa carteira. Afinal, é uma empresa que paga dividendos, tem recorrência e traz previsibilidade na receita. Porque o que eu quero, então, é colocar empresas na minha carteira, ações de empresas na minha carteira, que me tragam previsibilidade nessa receita e constância. Não adianta eu receber 14% de uma empresa num ano e no outro não receber nada. Isso não é recorrência, ok? E aí, gente, vamos começar? Mas antes de começar, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e já deixa o seu like também que é muito importante pra mim. E agora sim, gente, vamos começar. Aqui do ladinho, eu já tenho a listagem aí dessas ações que ficaram aí no topo de 2019. Pensa que a gente tem aí quase 400 ativos na nossa Bolsa de Valores e essas foram as 15 que mais pagaram dividendos. Vocês estão observando aí que tem algumas que estão um pouquinho apagadinhas, sendo que algumas eu já falei delas na terça-feira que passou agora, que eram empresas que até pagaram bons dividendos nesse ano, porém não são recorrentes. E talvez a gente não receba esses dividendos pensando no longo prazo, pensando nos próximos anos, tá? Se você não viu o vídeo de terça-feira, pausa esse vídeo, assiste aquele vídeo de terça e depois volta aqui e continua daqui de onde a gente parou. Mas aí vamos lá, gente. Em primeiro lugar, eu tenho a Qualicorp. Falei dela na terça-feira. Um dividend yield de 14,1% fez ela ficar como primeiro lugar da maior pagadora de dividendos do ano de 2019. Só que quando a gente olha, a média dos últimos cinco anos é de 6,4%, o que não é ruim. Eu falei isso pra vocês na terça-feira, não é ruim. Porém, ela não consegue ter constância e recorrência nesses dividendos de 14%. Então, quem investe nela hoje pensando, poxa, vou receber 14% ao ano, não é bem assim. Você pode até receber 14% ao ano nesse ano de 2019, porém no outro você já não sabe, porque o que aconteceu em 2019 foi um fato não recorrente que ocasionou nesse dividend yield. O mesmo acontece com o Enalta, gente. Enalta 14% de dividend yield, deixando ela em segundo lugar. Só que quando você vai olhar, a média dos últimos cinco anos é de 1,9%. Ou seja, se você quer viver de renda passiva, 1,9% simplesmente não serve muito. Até porque quando você se arrisca na renda variável, você quer talvez viver desses dividendos, o que eu sempre tento trazer pra mim? Poxa, eu quero receber pelo menos mais do que a nossa taxa Selic, mais do que a nossa taxa de juros, porque senão não vale o risco que eu estou correndo. É claro que eu tenho empresas que sequer pagam dividendos, mas eu entendo que eu não estou colocando elas hoje na minha carteira pra dar renda passiva. Quem sabe daqui uns anos, quando elas crescerem, reinvestirem os seus dividendos na própria empresa, aí lá na frente elas podem se tornar boas pagadoras de dividendos. Porém, hoje, se eu escolho uma empresa pensando exclusivamente, poxa, quero uma empresa boa que pague bons dividendos, então eu quero pelo menos uma empresa que pague acima da nossa taxa de juros. E 1,9% nesse caso de Analta, simplesmente a conta não fecha. E a ação que ficou com o nosso terceiro lugar é a Congas, gente. A Congas tem um dividend yield, nesse ano de 2019, de 9,8%. Quando você olha os últimos cinco anos, a média é de 13%, o que é bastante coisa. Só que aí eu fui realmente olhar no detalhe ela pra entender se realmente era recorrente, como que funcionava esses dividendos. Pois bem, um ano ela pagou 4%, no outro ela pagou 18%, se eu não me engano. Enfim, foi meio que uma montanha russa de dividendos, mas quem investiu no longo prazo realmente conseguiu usufruir desses 13% ao ano. Porém, é preciso realmente entender que se você vai investir nela, pense para o longo prazo, porque, ora, você pode ter um dividendo um pouquinho mais baixinho, ora, você pode ter bastante dividendo. Mas uma coisa é fato, ela pagou, sim, dividendos nos últimos cinco anos e ela foi, sim, recorrente nessa distribuição. O que muda é que, ora, num ano, ela entrega muita coisa, ora, num outro ano, ela entrega pouco dividendo. Eu até colocaria... Talvez eu até colocaria ela um pouco mais apagadinha, assim como uma Qualicorp, como uma Enalta, mas, ainda assim, eu dei uma olhada no histórico dela e eu resolvi ponderar porque ela realmente entregou dividendos nos últimos cinco anos. Não que Qualicorp e Enalta não tenham entregue, tá, gente? Porém, a disparidade, ela realmente é muito grande do que está mostrando hoje e da média que ela tem nos últimos cinco anos, tá? E aqui eu tenho, em quarto lugar, a Ser Educacional, com 9,3% de dividend yield, sendo que a média dela dos últimos cinco anos é de 2,7. Falei dela na terça-feira também. Em quinto lugar, BR Distribuidora, também ela distribui 9,2% de dividend yield. Falei dela na terça-feira. Não tem histórico aí de cinco anos de dividendos porque ela é uma empresa relativamente recente na nossa Bolsa de Valores, porém, ainda assim, ela não entrega os dividendos recorrentes ou, pelo menos, que condizem com essa média que ela está entregando hoje. Provavelmente, no ano que vem, como eu falei para vocês na terça, ela ainda entrega alguma coisa nesse sentido porque ela está recebendo aí alguns acordos de Eletrobras, ela tem algumas dívidas que ela está recebendo. Porém, a gente tem que olhar realmente para o longo prazo, como que a empresa está lucrando efetivamente com as suas atividades e como que ela vai distribuir isso para os acionistas e o quanto isso vai reverter em dividendos para a gente. E aí, em sexto lugar, a gente tem a nossa querida Itube, a nossa Itaú. Itaú é uma das poucas empresas que distribuem dividendos todos os meses. Todos os meses cai um pingadinho de Itaú na nossa conta e o Dividend Yield ficou em 9%. E ela é uma recorrente pagadora de dividendos. Ela paga dividendos aí todos os meses. Nos últimos cinco anos, ela pagou todos os anos, conseguiu ter lucro todos os anos e a média de Dividend Yield dela é de 6%. A nossa sétima posição ficou com a Itaúsa. E aí, muitas pessoas perguntam, poxa B, por que você prefere Itaúsa a Itaú? Bom, gente, dê uma olhadinha aqui. Itaúsa, ela tem um Dividend Yield de 8,8% nesse ano de 2019 e a média dela dos últimos cinco anos é de 9%. Ou seja, ela sim entregou bastante dividendos em 2019, mas ela também entregou bastante dividendos nos últimos anos. A média dela é muito parecida com o que ela está entregando nesse ano. Considero que isso traz uma grande previsibilidade de receita quando a gente coloca ela na nossa carteira, tá, gente? E aí, vamos lá, gente. Oitavo lugar ficou com o Mali Metal Leve, com um Dividend Yield de 8,4%, tá? E aí, o Dividend Yield médio dos últimos cinco anos é em torno de 6%. Ela pagou dividendos todos os anos, foi recorrente nesses pagamentos e também consegue trazer uma previsibilidade, trazendo uma média muito próxima ao que ela está entregando atualmente. É importante a gente também entender que esse ano aí foi muito bom para várias empresas na Bolsa de Valores e pode ser assim que muitas empresas conseguiram melhorar um pouquinho o pagamento dos seus dividendos. Mas ainda assim, é algo que está muito próximo à média que apresenta nos últimos cinco anos que eu considero, então, recorrente e que traz um pouquinho de previsibilidade. Em nono lugar, gente, nós temos 1.003, que é a IMC, tá? E ela está com um Dividend Yield de 7,7% ao ano. Vocês estão vendo que tem um tracinho aqui do lado porque, né, no fim das contas, tiveram vários anos que ela não pagou dividendos. Ou seja, ela está com um Dividend Yield alto nesse ano de 2019, porém, ela simplesmente não é recorrente nos pagamentos. Ela não paga dividendos constantes. Quando paga, não sabe se vai pagar 7% ou 1% ou 15%. Então, para quem quer olhar para a renda passiva e viver desses dividendos, com certeza ela é uma empresa que não vai servir. Em décimo lugar, ficou FESA 4, Ferbasa, gente, 7,2% de Dividend Yield, sendo que a média dos últimos cinco anos de 7%, muito próxima à média. Pagou recorrentemente todos os seus dividendos todos os anos e também com uma média muito boa. A gente tem aí Dividend Yields acima da nossa taxa Selic, tá? A empresa que está dando lucro nos últimos cinco anos também distribui dividendos nos últimos cinco anos, tá? E aí, em décimo primeiro lugar, nós temos a SNA com 6,8% de Dividend Yield, sendo que a média dos últimos cinco anos não teve, gente. Porque assim como a 1.003, ela teve anos que ela não pagou dividendos, não conseguiu distribuir dividendos, claro, muitas vezes também porque teve prejuízos, tá? Então, isso é importante você analisar. Se a empresa teve lucro, ela vai distribuir dividendos. Se uma empresa não distribui dividendos, muito provavelmente é porque ela não está tendo lucro ou tem algum fato especial acontecendo com ela naquele momento, tá bom? Em décimo segundo lugar, temos a nossa querida Isacetep TRPL4. Eu falei dela recentemente aqui no canal. Um Dividend Yield de 6,7% no ano de 2019 e a média dela, então, 6%, o que traz bastante constância nos seus pagamentos e também a rentabilidade média dela está muito parecida. a gente pode ver claramente que ela consegue trazer uma previsibilidade muito boa para a nossa carteira. Em décimo terceiro lugar, temos a polêmica. Ano passado, quando eu falei dessas top, acho que eu fiz top 5 pagadoras de dividendos ano passado, Cielo também estava nessas top 5. E aí, claro, que aqui eu não estou levando nem em consideração o modelo de negócio, o que aconteceu, se está ultrapassado, se ela está conseguindo se reinventar com os novos projetos dela. O que eu estou olhando aqui realmente são os dividendos, que estão na casa de 6,6% nesse ano de 2019. Só que quando a gente olha a média dos últimos 5 anos, cai para 4%, ou seja, abaixo daquela taxa de juros que a gente gostaria de estar superando. O que talvez não me faria colocar lá na carteira se fosse para pensar em dividendos. Acho que nós temos outras coisas bem interessantes também, tá? Inclusive, tem coisas interessantes que não estão nesses top 15, mas que eu mesma tenho na carteira, depois eu vou falar isso para vocês. E aí, vamos lá, gente. Para finalizar, Em 14º lugar, nós temos BRCR6, que é Banco Manri Sul, também já falei aqui no canal, com 6,5% neste ano de 2019, com uma média de 8% nos últimos 5 anos. Geralmente, a instituição financeira consegue, sim, trabalhar no campo positivo, dando lucro, consequentemente, consegue distribuir bons dividendos também, tá? E por último lugar, em 15º lugar, nós temos Taesa, com 6,2% de dividend yield, sendo que nos últimos 5 anos, a média foi de 11%. Eu sei que muitos de vocês têm Taesa na carteira pensando nos dividendos, e ela realmente é recorrente nos seus pagamentos, é constante nos pagamentos e traz uma previsibilidade muito grande. Agora, eu volto a dizer, gente, tem muita empresa aqui que, se você for olhar no detalhe, a qualidade da empresa, o que ela faz, o setor e tudo mais, é claro que depende muito da filosofia de cada investidor. Então, não cabe a mim dizer assim, ó, isso aqui presta, isso aqui não presta, porque eu, por exemplo, não invisto em setor de educação, de educação não, de aviação, mas tem gente que investe sim e não tem problema nenhum. Então, cabe você fazer uma análise detalhada, fundamentalista, entendendo o modelo de negócio, entendendo os números, o que a empresa está fazendo, para entender se ela realmente entra na sua carteira ou não, mas, claro, aliando também com os bons pagamentos de dividendos. Quando eu olho para a minha carteira mesmo, eu não tenho todas essas empresas aqui, aliás, dessa lista aqui, eu acho que eu não tenho, eu tenho talvez Itaúsa, olhando aqui meio que por alto, eu tenho Itaúsa, é, porque se você for ver, eu tenho Banco do Brasil, que está pagando também um bom dividend yield, finalmente, né, esse ano começou a pagar um bom dividendo, tenho também a IRB, né, IRB Resseguradora, coloquei recentemente na minha carteira também, paga bons dividendos, eu tenho a Itaúsa, tenho a Engie, tenho outras elétricas também, que não estão nessa lista de top 15, mas que ainda assim, eu considero que são boas fontes de renda passiva, que são recorrentes nos seus pagamentos, que pagam todos os anos, porque estão dando lucro, e também conseguem me trazer uma previsibilidade, por entregar mais ou menos sempre a mesma coisa, tá gente? Mas, basicamente, hoje, era isso, chega fim do ano, começa a me despertar aquela vontade, de fazer top das coisas, tipo, top 5 ações que mais subiram, ou as ações que mais caíram, ou as ações que mais pagaram dividendos, e tudo mais, e eu sei que isso é algo que vocês me pedem bastante também, mas vão com calma, quando vocês olham essas listas, tá gente? Realmente, avaliem na unha, o que está acontecendo com aquela empresa, para ela estar entregando aquele número, não dá para a gente olhar simplesmente, um único indicador, e achar que a gente vai poder tomar a nossa decisão, com base apenas nisso, tá ok minha gente? Eu acho que por hoje, era isso, mas eu quero saber, tem alguma dessas empresas, que estão nessas top 15 ações, pagadoras de dividendos de 2019, que ficaram aí em primeiríssimos lugares, que você investe, que tem na carteira, escreva aqui nos comentários, que eu quero saber, e eu vejo vocês no domingo, com o vídeo, com a ação que vocês mais pediram. Até mais minha gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho